O C.A.L. foi convidado como apoio e a Remade, que trata no nosso município em políticas sobre drogas. E nós nos unimos com o único propósito, não foi de fazer política, mas foi de estar nas ruas da cidade de Passo do Lumiar para levar a Bíblia, o livro mais vendido no país, um dos livros mais vendidos no país, no mundo. E nós fomos para as ruas homenagear esse dia sagrado. E nos encontramos no Vipa, junto com a segunda marcha para Cristo realizada pela Assembleia de Deus Missão. E nós sabíamos disso que iríamos nos encontrar. Porque o cristão que não se vergonha daquilo que carrega, nesse dia vai para a rua dizer a quem serve e dizer o segmento que ele é. E o segmento da vereadora Ana Lúcia é evangélico. Embora muitos não queiram aceitar isso, porque acham que política não se mistura com a igreja, com a Bíblia, com o povo de Deus. Ao contrário, senhores, aqui nesta casa eu já protocolei indicando a praça da Bíblia. Aqui nesta casa também eu tenho falado com o senhor Vitório, solicitando aos demais colegas, pelo pouco entendimento que eu tenho, porque só tenho dez meses como parlamentar, para criarmos emenda, para que nesse dia da Bíblia nós não venhamos ficar mendigando em porta em porta, mas que tenha recurso para esse evento cultural. Todos sabem o meu segmento, e não me envergonharam não, me envergonharam o povo de Deus que foi para a rua, aquele que acredita na Bíblia, me envergonharam aquele que estava com o propósito de orar e profetizar a bênção sobre este povo. Me envergonharam o segmento que está lá fora orando e clamando pela gente, para que possamos construir leis que beneficiem o povo. Para que possamos emenda a leis enviadas do Executivo para que beneficiem o povo. E esse povo foi que foi desrespeitado, porque nas falas do senhor Paulo Sampaio, porque ele não veio hoje para essa galeria, porque ele não é homem, porque se ele fosse homem, assim como ele foi, que mandou para o meu celular a mensagem que ele mesmo produziu e assinou, denegrindo a minha imagem, me chamando de cara de pau. Ele não é homem para vir me encarar hoje. E esse povo está lá fora se preparando.